Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Determine o número de átomos existentes em 0,5 mol de ferro. Para resolver essa questão, você precisa saber que um mol de qualquer coisa, independente do que você está trabalhando, um mol é sempre igual a 6 vezes 10 elevado a 23. Então se eu falo que eu tenho um mol de canetas, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 canetas. Esse número 6 vezes 10 elevado a 23, ele é um número extremamente grande, aproximadamente 600 sextilhões de partículas. Então se eu falo que eu tenho um mol de livros, eu tenho aproximadamente 600 sextilhões de livros, que são 6 vezes 10 elevado a 23 livros, ok? Agora, eu estou falando de número de átomos, então a gente vai escrever assim na nossa questão, ó, eu tenho um mol de ferro e em um mol de ferro eu teria 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, já que o ferro é um átomo de ferro. Eu sei que a questão não falou em um mol, mas eu começo falando em um mol para eu ter um padrão. Você não vai decorar quanto é meio mol, quanto é 2, 4, 10, 1,73 mol, você não decora isso, você só decora que um mol é essa quantidade. Assim, você pode pegar a quantidade de mols que a questão te deu e colocar embaixo da quantidade de mols que você sabe. Então você vai colocar aqui, ó, se um mol dá essa quantidade de átomos, 0,5 mols de ferro, vão dar quantos átomos? Bom, eu não sei, então eu vou dizer que dão x átomos, mas se você perceber bem, a gente está montando aqui uma regra de 3, uma regra de 3 simples, onde a gente vai fazer uma multiplicação cruzada. Observem que eu coloquei duas colunas, na primeira coluna eu só coloquei número de mol, mol embaixo de mol, e na segunda coluna eu coloquei aqui a quantidade, ou número, né, de átomos, de átomos. Aí você pode perceber que a gente colocou átomos embaixo de átomos, né, a quantidade de átomos uma embaixo da outra. Para a gente descobrir o número de mols que a gente vai ter, ou desculpa, a quantidade de átomos que a gente vai ter em meio mol, é só a gente fazer uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada. O x vai multiplicar por 1 e o meio vai multiplicar por 6 vezes 10 elevado a 23. Então a gente vai ter x vezes 1, que é igual a 0,5 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. x vezes 1 vai ser igual a x, afinal todo número vezes 1 é o próprio número. E x é um número, embora seja uma incógnita até o momento, ele vai ser igual a um número para a gente. Então x vezes 1 é x. Meio vezes 6, você vai multiplicar aqui, ó, só 0,5 por 6. O resultado é 3. Então você vai pegar o vezes 10 a 23 e copiar aqui do lado. 3 vezes 10 elevado a 23. Esse número é o número de átomos que a gente vai ter de ferro se a gente tivesse 0,5 mol de ferro, tá bom? Como a questão deu para a gente meio mol de ferro, então esse é o número de átomos que a gente tem nesses meio mol de ferro. Bom, é isso pessoal, a gente termina por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima videoaula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau!